Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês como excluir as consultas do SPC Serasa, do SPC Boa Vista. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Minhas amigas, meus amigos do canal Alta Renda, o pessoal me pergunta muito, Leandro, eu vi um vídeo seu, o vídeo 1, onde você explica como excluir as consultas do SPC, mas o vídeo não está mais atualizado. Realmente, daquela forma que eu fiz o primeiro vídeo, que é esse que vocês vão ver na tela do vídeo, não funciona mais desse jeito. Agora, pelo Serasa, pelo Boa Vista, a única forma de você fazer a exclusão das consultas do SPC é indo até uma agência do Serasa ou indo nas agências do Boa Vista. Fazer a exclusão pessoalmente. Você precisa levar os seus documentos pessoais e pedir a exclusão das consultas do SPC Serasa e do Boa Vista. Então, por exemplo, você vai no Serasa e você fala que vai fazer uma limpeza de SPC do seu nome, que excluam as consultas de SPC. Eles vão falar para você não fazer isso, que é bom para análise, vão tentar te iludir aí. Você fala que, mesmo assim, você quer que exclua as consultas do SPC. Por que tem que excluir? De três, se você não for usar o seu nome por esses dias, não tem problema. A cada três meses é feita a limpeza automática. Isso é a regra. Então, a cada três meses, as consultas são excluídas automaticamente pelo Serasa, pelo Boa Vista. Nas cidades menores, onde não tem esse nome Serasa e nem Boa Vista, é CDL. Então, os CDLs buscam a informação do Serasa ou do Boa Vista na sua localidade e faz também essa limpeza de três, três meses. Mas, por enquanto, você quer que limpe já, imediatamente. Então, você precisa de um desses postos e pedir a exclusão. Já que você vai fazer a exclusão das consultas, aproveita e atualize o seu cadastro, porque ajuda você a melhorar o seu score também, tendo o cadastro atualizado. Comprovante de residência, comprovante de renda, para mostrar que você está trabalhando, tem aquele endereço e está tudo certinho nos seus dados. Gente, está gostando do vídeo? Está curtindo? Se inscreva aqui no canal, ajude-nos a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo, compartilhando nossos vídeos. Assim, você vai me ajudar que mais pessoas conheçam o nosso canal de orientação, o nosso canal de investimentos, o nosso canal da segurança da informação. Assim, as pessoas vão estar mais atentas sobre cartões, conta correntes, bancos, investimentos e por aí vai. Dá uma força para mim, se inscreva no nosso canal. O que acontece quando eu excluo as consultas? Vai melhorar o meu score? Não, não é para isso. A exclusão das consultas é simplesmente para uma análise de crédito. Por exemplo, muitos vão lá na casa de Pernambucanas, na casa de Bahia, na casa de Luísa, abrem uma conta em algum lugar e a empresa consegue puxar pelo CPF todas as consultas que você passou. Por exemplo, você foi na Riachuelo, foi na Marisa, foi na Pernambucana, foi na Casa do Bahia, foi no Bom Frio, o seu CPF vai sendo registrado. E aí eles sabem que em apenas um mês você passou por 10 lugares, por exemplo. Isso para análise de crédito é muito ruim. Por quê? Para eles, você está se endividando, está comprando em vários lugares, há crédito e ganha X valor, possível não pagar. Ou seja, você vai ter uma queda no score e você poderá ser um futuro causador de prejuízos. E aí, essa loja que você está indo comprar, pode te negar. Eu falo isso para vocês porque eu já trabalhei com a financeira de score, onde nós reprovávamos pessoas que poderiam ser pessoas idôneas, mas a ordem que nós tínhamos era que, acima de X consultas, reprova o que é um risco de crédito. Por mais que eles falam que não olham isso, eles olham sim. Principalmente lojas de bairro, lojas pequenas, lojas menores, que têm acesso a essas informações. Lojas grandes, nem tanto, não dão acesso para o atendente enxergar as consultas. Isso eu tenho certeza que eles não fazem. Porque eles não podem reprovar uma pessoa por causa de consultas. Porém, o sistema é tão avançado que o sistema sabe que você tem 6, 7, 8 consultas, mesmo que não comprou. Ou que comprou. Então, eles entendem muito isso daí, cruzam as informações, o bairro traz esses dados e passa para o sistema. Então, é bom limpar para deixar mais garantido. Se você não for usar pelos 3 próximos meses, não precisa se desgastar à toa também indo lá para escolher a consulta, porque ela vai sair sozinha. O que eu recomendo a vocês é que fez uma compra agora a crédito, não está precisando do produto, como eu já fiz aquele vídeo orientando vocês a não comprar por impulso, dá uma segurada. Tenta só daqui a 3 meses para você voltar, aí você vai dar uma olhadinha que seu score está melhor, que as consultas sumiram, vai ficar mais fácil para você também. Então, nós temos vários vídeos aqui no canal mostrando dicas de como usar o cartão, de você comprar consciente, e esse é mais um vídeo para orientá-los como fazer a exclusão das consultas, agora, infelizmente, somente nas agências do Serasa Bolista, pessoalmente. Não tem como mais excluir, como eu falei no primeiro vídeo, por telefone, por e-mail, acabou. Agora, é só pessoalmente mesmo. E na sua cidade que não tem o Serasa Bolista, você tem que procurar o CDL local. Geralmente, o CDL local é junto numa... Geralmente, eles estão ligados junto ao sindicato do comerciário. Então, próximo do sindicato do comerciário, tem um CDL aí na sua cidade. Geralmente, cada estado tem um nome diferente aí, mas o CDL é bem provado que tem na sua cidade aí, junto com o SPC, tá bom? Este foi o vídeo de hoje referente como excluir as consultas do SPC do seu nome. Abraço de hoje vai para a galera de Alagoas. Ô, minha Alagoas maravilhosa! Mato Grosso! Um grande abraço para todos os matogrossenses aí do nosso Brasil. Mato Grosso do Sul também, ligadinhos no nosso canal. O pessoal de Brasília, o pessoal de Goiânia, o pessoal de Rondônia, e o pessoal aí de Coxim, aqui da UANA e Miranda, sempre ligados no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!